Foi lançado na tarde desta quarta-feira, no auditório da Prefeitura de Caxias, o programa Mais Renda Mulher, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Com a presença de gestores, secretários municipais, vereadores e muitas mulheres, Conceição Oliveira, que é artesã, foi conhecer a novidade. A mulher empreendedora, ela se sente mais confiante em si, de ter seu próprio negócio. Nesta primeira etapa, serão contempladas 50 mulheres. Essa mulher vai poder contar com R$ 500, ela vai ter o seu cartão do Mulher Empreendedora, onde ela vai poder comprar no comércio local de Caxias, de acordo com as lojas cadastradas no programa Mais Renda Mulher Caxienses. O programa vai incentivar as caxienses a trilhar os caminhos do empreendedorismo, ao conceder uma bolsa auxílio para quem for selecionada. Neste primeiro momento, serão selecionadas 50 mulheres por meio de edital. O edital ficará disponível no site da Prefeitura. Cada mulher vai receber um cartão com R$ 500 para investir no seu próprio empreendimento. Gislane Gleice já empreende e não vai participar do programa. Ela veio contar o quanto é importante a ação do governo municipal, que ajuda a mulher a dar o primeiro passo rumo à independência. Com esse programa, elas vão poder investir no que elas têm vontade e desejo de fazer. Às vezes, ela tem a capacidade, ela tem o dom de abrir um negócio, de montar um negócio, de fazer um empreendimento, mas ela precisa de uma alavancada, ela precisa de um desenvolvimento, ela precisa de um apoio. Então, eu creio que esse programa vai ajudar muitas mulheres na nossa cidade e vai aumentar a nossa renda também, a nossa renda econômica, tanto da cidade quanto para essas mulheres. Aquela que sonha, de repente, de ter uma orientação de como empreender, hoje ela vai estar conhecendo como fazer isso, como ter esse direcionamento e ter sucesso na sua carreira profissional. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o vice Paulinho, e lideranças políticas locais, destacaram a ação como exitosa, que representa uma resposta positiva, abrindo oportunidades para as mulheres de Caxias. E a prefeitura vai ajudá-los nesse procedimento, ajudar tanto com a parte financeira como com a parte de orientação, para que elas possam ter sucesso. Isso é muito importante. É um embrião, é o começo de um programa que tem tudo para dar certo. É mais uma iniciativa no sentido de se fazer de Caxias a cidade que a gente quer. Uma cidade onde todos têm oportunidade, como diz o slogan do programa, A nossa mulher, a mulher caxiense, ela pode ser o que quiser. E a prefeitura de Caxias está, de maneira efetiva, dando oportunidade para que mais mulheres caxiense possam ser, de fato, o que elas tanto querem e atingir todo o seu potencial. E aí nós vamos ter parcerias com o Sebrae, parceria com o Senac, para que possam fazer essa assistência técnica especializada. Caso as mulheres queiram montar um salão de beleza, para que elas possam montar a confecção de roupas, e assim que seja a fabricação de coxinhas, mas a mulher, ela sabe como produzir. E a mulher não podia ficar de fora. As mulheres já têm dado demonstração de responsabilidade, demonstração de competência. As mulheres são peças importantes nesse processo, que com certeza irá oportunizar, além das mulheres, a geração de emprego e renda para o nosso município.